Você realmente sente o seu corpo, sua pele vem explodindo a todo minuto, seus músculos realmente se firmam, é como se alguém soprassear dentro dos seus músculos, e quando percebe parece mágica, é fantástico. Abre a passagem rapá, deixa os monstrinha que passar, hoje eu tô meio nervoso, acho que as minhas vão voar, testosterona aumentada, minhas vezes tão dilatada, enquanto os frangue me odeia, as mais top tão me amando. Agora a firma tá forte, tem até fornecedor, já que sala mata e pere sã no seu doutor, vou te passar a receita que vai te deixar mais forte, remedinho no rio, esse é o contijãozinho da sorte. Deixou pacientes felizes, cada dia mais contente, e até o João dos Venenos já virou, foi meu cliente, será que eu tô vendo coisa, esses frangue viram animal? Acho que tem algo errado, dentro desse teu noscó, tem frangue que fala mal, esses caras fortes são maneiras, ou frangue tem mais respeito com o amante da sua mulher? Deca, grego, boldenona, o serastano, zolol, ou vendiana, 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 avó. Vou te dar formar os venenos, nativa, namalos, potinho, muita proteína, chega na sordina, passando a receita, cuidado com a vida, se não vai dar treta, mais fé das agulhas, frangue não matura, só tem cão de raça, que não tem censura, batida pesada dentro da minha nave, escutando o império, já que os cala raros. Arrumo a academia, eu templo do meu copo, ponto preferido de todos os homens, eu tiro a camisa e mostro o resultado, as mina me olhando, mas eu pro contato, me deixo arrecado, depois eu te ligo, porque hoje a noite já tem o compromisso, entrega dos produtos mais foda que tem, salve trebolona, salve do imbéco. Eu tenho a força, eu tenho a força, império sano, valeu pelo convite, puxo o pino da granada, que eu assumo a dinamite. Sou brutal, sou letal, sou maromba animal, sou aquele super homem que não tá mais natural, criatina mais whey, pra ajudar na mutação, só não vale esquecer dos poderes do pujão. Mais nervoso, mais raiboso, que tiranossauro rex, esperando o meu ciclo, que pedi via sedex. Dois meses depois, negue vem me perguntar, me passa a receita, que também quero tomar. Virei gladiador, cê sabe o que aconteceu, minha academia eu comparo com coliseu. A granja entrou em choque, muito frango quer voar, se a caça começou, mandem penas para o ar. Viadinho do Youtube, mete a cara, fala mal, acabou quase linchado, chupa essa seu boçal. Quero ibope criticando por detrás de um PC, porra não faz sentido, cê não tem o que dizer. As veias calibradas, tipo cano de um rifle, não queria te contar, mas já que você insiste. Não ganhei super poderes com aranha nem anel, agradeço a poção mágica que me deram no quartel. E quando percebe parece mágica, é fantástico, pra mim é uma satisfação quando isso acontece. Eu consigo sentir isto quando venho à academia, consigo sentir quando vou pra casa, consigo sentir isto quando eu malho, eu consigo o mesmo sentimento. E quando percebe parece mágica que me deram no quartel.